Arrombar lá a unidade de saúde, porque lá é beleza, moleza. Eu acho que a conversa é mais ou menos por aí. Só este ano é a quarta vez que o local é vítima de ação criminosa. Eu pergunto, além da própria polícia, mas o patrimônio público, a Guarda Municipal, prefeito Alisson, o patrimônio público vai ser vilipendiado, arrebentado, arrombado, quantas e tantas e quantas vezes os marginais quiserem, os bandidos quiserem arrombar, porque o gestor público não toma uma providência? Dá paciência, não é, ouviu? Eu acho que ele está mais preocupado nesse momento em achar o novo partido para onde ele deve ir, porque o Solidariedade não vai ter mais recursos dentro da cláusula de barreiras e a conversa é que é muito provável que ele, se falava que ele ia procurar a União Brasil, mas que agora ele vai procurar o PL, porque o PL elegeu uma bancada maior. Talvez ele esteja mais preocupado com isso do que cuidar da cidade. Eu vi, inclusive, um vídeo dele hoje, que não é de hoje, mas eu vi o vídeo hoje, o vídeo é recente, mas não é de hoje, que ele é um craque de redes sociais e fazendo um vídeo selfie mostrando os calçamentos intertravados, porque agora é chique, não é mais paralelepípedo, é intertravado. Acho ótimo ganhar a cidade. Agora, os critérios para que ruas são calçadas, isso ainda me intriga muito, porque dinheiro não falta, tem muito recurso. E aí eu faço um apelo aqui em nome dos moradores da Alameda Planalto, porque tem licitação para lá, desde o ano passado, com recursos de emendas do deputado Beto Rosado, que foram licitados, mas não saem do papel, Edmundo. Então, assim, nada contra o prefeito, obviamente, mas é que Mossoró dê certo. Agora, se existe o recurso, se foi listado desde o ano passado, inclusive eu recebi uma nota oficial com a promessa de se pavimentar essa região no segundo semestre desse ano. O segundo semestre desse ano está terminando já, e não passa um pedaço do tal intertravado por lá. Então, eu queria fazer um apelo em nome dos moradores de Alameda Planalto, que o prefeito, já que a campanha passou, não tem mais a preocupação em se eu calçar Beto Rosado leva os louros do calçamento da rua, passe lá, prefeito, pegue o dinheiro que está lá na caixa, já que está licitado e etc., e vá calçar a rua. Não sou eu que estou pedindo, não. É a cidade, é dinheiro público. Os moradores agradecem, com certeza vão lhe elogiar por isso. Você pode fazer um Instagram lá na rua, acabar com a lama, com o buraco, com o inferno que ia trafegar em uma rua de barro, que você não trafega, a não ser na hora de fazer vídeo para o Instagram, que aí a gente faz inclusive o registro do uso adequado do recurso público nosso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.